Será que é possível construir espaços que sejam bonitos, funcionais e seguros de uma maneira econômica? Se você assistir esse vídeo, você vai encontrar 5 dicas essenciais para quem quer aliar estética, funcionalidade com um orçamento limitado, sem comprometer a segurança e a saúde dos seus cavalos. Fiquem atentos que a dica 4 é muito valiosa. Mas antes de passar todas essas dicas para vocês, eu gostaria de pedir para quem está aqui me assistindo, se você ainda não está inscrito, que se inscreva no meu canal e ative o soninho de notificação para ser informado sempre que eu postar um novo conteúdo. Esse é o maior motivador para eu estar aqui, continuar pesquisando e compartilhando novos conteúdos com vocês. Eu preparo sempre tudo com muito carinho e para a gente que é dessa comunidade do cavalo. E se você tem algum amigo que é do cavalo, algum parente, familiar, que você acha que vai gostar dos nossos conteúdos, compartilhe por WhatsApp, Facebook, Instagram, da maneira que conseguir. Vou ser muito grata a isso. Então a primeira dica é a seguinte, pense no layout da sua cocheira. Vai ser uma cocheira com corredor central? Vai ser uma cocheira com corredor aberto? Ou tipo ilha central? No meu Instagram eu já fiz uma postagem falando sobre o layout das cocheiras que ocupam maior ou menor área construída. E quanto maior é a área construída, maior é o gasto que você tem em obra. Então se a ideia é economizar, o layout de corredor central é o que tem menor metragem quadrada total. Por exemplo, se você tem uma cocheira com oito baias, descontando os equipamentos complementares, que são quarto de cela, depósito, ducha, etc. No layout de corredor central a gente teria uma metragem de aproximadamente 192 metros quadrados. Ao passo que no layout de corredor aberto essa metragem já vai para 256 metros. Ou seja, você vai precisar de 64 metros quadrados a mais de área de cobertura do que no layout anterior. A segunda dica é, pense e utilize recursos naturais. A iluminação natural é gratuita. Ela pode trazer inúmeros benefícios para os cavalos, além de ter efeito bactericida. Vão te ajudar a economizar não só em mais pontos de iluminação, fiação, como também pode te ajudar a economizar energia no futuro. A ventilação natural vai te ajudar a economizar com ventiladores e deixar o seu espaço mais seguro. O piso natural dentro das baias, o piso de terra compactada com carvão mineral, além de ajudar a eliminar os custos com concretagem, com trapiso, piso, também dispensa todos os gastos de um sistema de drenagem. A terceira dica é, contrate um profissional. Isso mesmo. Você já ouviu falar daquele barato que sai caro? E não é só porque eu amaria que todos que eu estou falando aqui me contratassem. É porque, de fato, um profissional, apesar do custo inicial de um projeto, ele vai encontrar soluções que geram economia para o seu bolso. Por exemplo, na hora de fazer um estudo de implantação de uma área de cocheira, eu analiso o melhor local para que o cliente não tenha que gastar muito dinheiro com terra plenagem. Um planejamento vai te ajudar a evitar erros caros na hora da construção e também depois dela. Quantas vezes a gente já viu cavalos que se acidentaram dentro da cocheira e depois o proprietário tem que encarar os custos de veterinários, medicamentos, radiografias, exames e até às vezes cirurgias. Isso sem falar nos casos em que os cavalos se machucam de maneira tão severa que não voltam à ativa. Ou seja, a economia de um projeto te custou um cavalo. E para completar, um projeto vai te ajudar a deixar a estética mais atraente através das proporções. Um local mais bonito é mais valorizado. Em caso de venda, fica menos tempo no mercado. Um imóvel que tenha sido bem feito e bem planejado. E com certeza, um áreas que tenha uma estrutura mais bonita, mais planejada, valoriza muito mais os seus cavalos. Cria uma identidade e marca de uma cocheira que não é bonita. Não é só bonita, aliás. É também bem planejada. Sendo um pouco realista, você confiaria mais em comprar o seu cavalo em uma estrutura que você sabe que o proprietário se importa com os cavalos desde o cuidado de contratar um profissional para planejar sua cocheira, que passou meses trabalhando em conjunto para projetar um espaço seguro, eficiente e bonito, ou com uma pessoa que não teve todo esse cuidado com a sua estrutura. Quarta dica. Utilize paredes sem reboco nas faces externas da baia. Isso vai te gerar uma economia não só na hora de construir as baias com massa, pintura, reboco, mão de obra do pintor, tinta, mas também no futuro, evitando a manutenção de ter que repintar várias vezes com o passar dos anos. Essa é uma dica muito valiosa. E existe uma maneira correta e um tipo de alvenaria correto para ser pintado, utilizado sem reboco. A gente não pode, por exemplo, fazer com aqueles blocos cerâmicos, aqueles blocos laranjas, e simplesmente deixar sem acabamento, que não vai ficar legal, vai ficar parecendo uma maloca e algo mal projetado. A alvenaria para ser utilizada sem reboco são os blocos de concreto, ou alvenaria estrutural de concreto, como você vai ver na imagem desse meu projeto. É necessário que a mão de obra tome um cuidado extra na hora de assentar, para não deixar aquela massa grossa entre o reboco e outro. Eu recomendo também que você faça a massa frisada, para deixar mais bonito. É bem simples e vai deixar a volumetria dos blocos aparente, fazendo um jogo de volumes. Para essa alvenaria, não se esqueçam que dentro das baias precisa ser rebocado para evitar aqueles buracos, pois os blocos são vazados, são loucos por dentro. E se a gente não tiver esse reboco interno, o cavalo pode dar coice, fazer buracos, e eventualmente se coçar e se machucar. Outro tipo de alvenaria que pode ser feita sem reboco é o tijolinho maciço, aquele famoso tijolinho à vista das casas. Por já ter um acabamento bonito, não é necessário rebocar, amaciar, pintar. E também fica legal fazer ele fazendo a massa frisada. Ele tem um custo maior do que a alvenaria cerâmica, mas no longo prazo, com a ausência de manutenção com pintura, com reboco, enfim. Ele pode ser uma opção para a gente levar em conta. Quinta dica é, evite mão de obra parada na construção. Parece meio óbvio, mas uma das causas mais frequentes que geram perda de receita é essa. Quase sempre o problema da obra parada está relacionado aos erros no planejamento. Mão de obra parada pode resultar na perda de materiais, que se desgastam e até perdem a sua validade. Para evitar esse tipo de prejuízo, sempre se planeje e se programe, para que uma vez iniciada a sua construção, você não pare com ela. Você pode até fazer uma construção por etapas, desde que você tenha o planejamento para começar e finalizar cada uma. A programação de quanto material você vai precisar no começo e no fim daquela etapa. Se planejar com os materiais, também vai te permitir uma melhor negociação com os fornecedores. Uma vez que você souber o montante de ferro que você vai utilizar para a fundação, por exemplo, você pode fazer a cotação com todas aquelas quantidades e, por ser um valor maior, conseguir negociar um pagamento melhor ou, às vezes, parcelando em mais vezes no seu fornecedor. Pessoal, eu espero que eu tenha ajudado vocês com essas dicas. Não se esqueçam de dar um like. Se vocês gostaram desse conteúdo, se inscrevam no meu canal que vai me ajudar a conseguir alcançar mais pessoas dentro da comunidade do YouTube. Se você tem amigos ou familiares que estão do cavalo, não se esqueçam de compartilhar esse vídeo. Um grande abraço. Fiquem com Deus.